Pessoal, é com muito prazer e muito orgulho mesmo que a gente conseguiu entrevistar um cara que é uma lenda viva da Jovem Guarda. Ele estava lá no começo e ele presenciou tudo. Mais uma vez, quem gentilmente conseguiu esse contato pra gente foi a Lucinha Zanetti, que além de ser uma enciclopédia da Jovem Guarda, tem contato lá de todo mundo e consegue falar com todo mundo. Então, publicamente, mais uma vez, eu agradeço aqui a Lucinha pela ajuda que sempre dá ao canal. E, graças à ajuda dela, a gente conseguiu falar com o Bruno Pascual. Bruno Pascual foi um dos integrantes do RC3, o primeiro núcleo de banda que o Roberto Carlos teria formado pra se apresentar em shows e espetáculos. Naquela época, os cantores não tinham o costume de ter uma banda acompanhada. Eles iam lá no circo, iam lá num showzinho, ou arrumavam algum músico da região, ou eles mesmo com o violãozinho lá, tocavam e pau. E o Roberto Carlos não, ele queria fazer uma coisa mais sofisticada. E aí surgiu a ideia de montar esse núcleo, onde o Roberto tocaria a guitarra, o Bruno tocaria baixo, e o Dedé, que era um ajudante do Roberto Carlos, aprendeu a tocar bateria, e assim foi até os dias de hoje. Então, o Bruno é um cara muito legal. Além dele ter estado lá no começo de tudo, ele conta histórias maravilhosas. O cara é um contador de histórias de primeira. E a gente vai ter, então, a oportunidade de dividir essas histórias, que são muitas que ele tem a contar, em alguns episódios que a gente vai colocar aqui no canal. Nesse primeiro episódio, ele vai contar pra gente como que, de uma forma super absurda, super casual, ele acabou se envolvendo com o Roberto Carlos, e juntos eles conseguiram montar o primeiro núcleo da banda, que foi o RC3. Senhoras e senhores, com vocês, Bruno Pascoal. Pessoal, eu tenho o prazer e a grande honra de estar entrevistando um cara que é um mito da Jovem Guarda e da música brasileira em geral. É o Bruno Pascoal, o cara que era bateria, desculpa, baixista do Roberto Carlos, e foi o segundo músico contratado por ele pra formar o RC3, não foi isso? Fomos contratados pra isso, né? A ideia foi ter uma historinha antes. Perfeito, perfeito. Como que o senhor entrou nessa jogada? Eu era mecânico e estava trabalhando no conserto de um ônibus que a gente trabalhava na Toyota, na época, e o ônibus Oficina pifou. Na Avenida São João tinha um bar que a gente sempre parava, que era o único lugar em São Paulo que tinha café expresso. Eu não estou falando muito rápido, não, né? Não, não, perfeito. Está mal, perfeito. É que a história vai levar uns 15 dias. Então, falando mais rápido, vai levar só 10. Está legal. Então, parei, estávamos consertando, o carro dele engasgou lá, afogou, na porta do Lorde Hotel, na Avenida São João. Era lá que ele ficava hospedado e era lá, no pé do hotel, que ficava aquele bar que a gente sempre parava, quando ia lá, parava, porque era um café expresso que tinha na época, era lá. E era uma novidade o café expresso. O carro dele afogou, eu fui lá, falei para ele, para de acelerar, para de dar a partida. Tirei o giglé fora, fui no ônibus Oficina, peguei uma chave de fenda, tirei o giglé fora. Aí já veio um curso inteiro, tirei o giglé fora, limpei e tal. Coloquei no lugar, falei para ele, está na partida sem acelerar. E ele deu. O carro pegou. Aí falei, ok, pode ir embora. Ele falou, você não quer ir junto comigo? Eu tenho que ir para Sorocaba. Estava ele e o Dedé. Você não quer ir junto comigo? Se acontecer isso no caminho, nem sei o que eu vou fazer. O carro era emprestado. Era um Fusquinha Verde da Magda. Poxa, ele... A Magda era a namoradinha, emprestou e tal. Então, eu pedi licença para o chefe lá do ônibus, da minha equipe. Ele falou, não, tudo bem, pode ir, vai. O Roberto era pouquíssimo conhecido aqui. Ele tinha gravado algumas coisinhas, mas já estava tocando. Perfeito. Mas quer dizer que antes de contratar o senhor como um músico, ele contratou o senhor como um mecânico. E eu que entrei com o contrabaixo, mas o contrato foi como um mecânico. E fui eu que confundi. Então, eu fui com eles até Sorocaba. Ele cantou num cinema para um show do... Acho que era Alegria dos Bairros. Porque tinha, na época, Alegria dos Bairros e Ronda dos Bairros. O Alegria era com a Hebe e o Ronda era com o Silvio Santos. Então, era o Silvio Santos. Era o Silvio Santos que tinha contratado. Aí, ele, com violão, cantou e tal. Aí, voltamos para o carro no caminho. Ele falou, e aí, gostou? Eu falei para ele, é... Você poderia colocar um baixo e uma batera aí. Entende? Porque, na época, já vinha vindo o Trini Lopes. Com esse formato. E estava dando certo na América. Ele falou, é, mas... Onde eu vou achar um contrabaixista? Eu falei, você está falando com um... Opa, aí sim, né? Já vendeu seu... Não, porque eu já tocava com um conjunto chamado Os Corsários. Eu tocava na noite. E o Serginho já havia me apresentado ele. Se a gente chupou, ele nunca é outro, não é isso? É, é. O Serginho... Eu tocava com o Sérgio, num conjunto chamado Os Corsários. Era vocal e tal. Excelente. E a gente trocava num programa do Antônio Aguilar, Ritmos para a Juventude. Então, foi tudo uma coincidência, foi se aproximando. Entende? Aí, eu peguei... Conversei com ele e ele falou, é, mas e um batera? Aí o Dedé falou, ó... Se comprar uma batera, eu posso até topar. Então, foi feito. Como eu era amigo do pessoal que construía bateras na época, na rua Sinembu, eu conversei e o cara me emprestou uma batera, né? E aí a gente seguiu, fez o trio. Perfeito. E começamos a tocar no final de semana, durante a semana, e tô lá. Isso foi em 66, acabei ficando até 70 e pouco. É, fiquei lá um monte de anos. Mas foi bom, foi muito bom para todos nós, para a nossa geração, que ela se via esnobada pela bossa nova de um lado, pela música americana do outro, pela música estrangeira que predominava a música italiana e francesa. Quer dizer, a nossa juventude estava sem característica, não tinha. Entende? Então, foi da onde o Antônio Aguilar aproveitou e trouxe uma gama muito grande de jovens que estavam conjuntos, que estavam... A maior parte na época eram conjuntos, como Bells, Jet Blacks, um monte, era um monte. De grupos, Jordans. E tinha vários na época, mas era só música tocada, solada. Então o jovem estava deslocado mesmo. Mas aí não é que a Jovem Guarda foi o evento, né? A Jovem Guarda trouxe isso à tona. Perfeito, perfeito. A música cantada. E aí a gente formou o trio e começamos a tocar nos circos de uma família chamada Robatini. Eu não lembro agora a cidade. Acho que foi Bauru. Foi a primeira que eu fiz com a família Robatini. A gente passou o dia varrendo, limpando, colocando aparelho para depois fazer o show. Nossa. E na parte da tarde, eu e o Dedé saímos com o Fusquinha, que tinha um alto-falante enorme, e a gente fazendo propaganda, que era show de Roberto Ramos com o seu trio. Era novidade. E dava certo. O Dedé é que cuidava da bilheteria. Depois nós colocamos um amigo nosso, que era de pirâmide, chamado Xaba. Era um húngaro, grandão. Então ele ficava na porta para ninguém entrar sem pagar. Entendi. E tinha que controlar também quem entrava com o grupo. Quem era louco de entrar sem pagar. Com aquele cara na porta, né? Com um bicho daquele tamanho na porta. Então o Xaba foi o quarto Beatle na época. E assim foi se formando. Foi se formando o grupo. Aí entrou o Paulinho, para cuidar da aparelhagem. O Dundi era um negro fabuloso e espetacular. Aí entrou o Carlos Alberto Sossego, para operar o som. O Sossego tinha um programa na Rádio América, Estúdio 43, acho que era o nome. Isso para o Alzheimer é bom, porque eu vou forçando. Coisa para cacete. Eu tenho até muitas coisas escritas já preparadas. Para chamar as historinhas do titio Bruno. Olha que legal. O problema é que tem firmas, até que eu estou vendo agora no Facebook, que eles se encarregam de tudo. Mas eu tenho medo, porque são muitos nomes. E se alguém quiser processar por uso indevido, de imagem ou do nome, eu estou ferrado. Então até agora não saiu por causa disso. Tem muita história. E eu sempre fui muito preocupado, fui muito observador nessa parte, muito preocupado em conhecer o empresário, os locais que a gente se apresentava, com quem nós conversávamos, se valia a pena ou não. Eu sempre anotava isso. Então por isso que eu tenho muita história para contar. Muita história. Perfeita. Mas conta uma para a gente só. Uma que o senhor lembre assim. Que de repente o senhor possa contar uma dessas historinhas para a gente agora. Como eu falei no começo, o Bruno tem histórias fantásticas, formidárias. E a gente pediu então para que ele dividisse um pouquinho essas histórias com a gente. Ele contou uma história, gente, que você rola de dar risada da forma como aconteceu, apesar de ter sido verdade e apesar de ter sido quase que um acidente fatal para Roberto Carlos e toda a sua equipe. Então no próximo episódio, o Bruno vai contar para a gente esse caos maravilhoso envolvendo a vida e a carreira de Roberto Carlos. Parei na contramão. O pronto disse que nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o pronto o seu caminho sem me ligar. Eu sei por um momento que ela fosse parar. Arranquei a toda e sem querer avancei o sinal. O guarda pitou.